Versão Brasileira, Mister Camisa Uma das canções mais lindas do forró da Bahia Sobe, sobe, está casando Como é bom te ter Oh menina linda, prenda do meu coração Como é bom sonhar Com tu pegada em minha mão E me levando pra outro lugar Pra gente se engramar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ter Quanto tempo sem Lelelelelelelelelele E eu, as canções que eu tive E fiz uma frase que dizia assim Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta meu, dá um cheiro meu Enquanto meu, dá um cheiro meu Eu escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Mas veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Eu tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Mas pera, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Também não é pecado se eu falar de amor Seu grande sentimento seja ele qual for Me leve onde eu quero ir E se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso traz a bomba de paixão Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver Que forró gode faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver Que forró gode faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver Que forró gode faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver Porró gode faz milagre acontecer Chama Porró gode faz milagre acontecer Mister Mister Gas Porró gode Do imperador Rege Quem é o que eu quero é O que eu quero é Se um dia alguém mandou Ser o que sou E o que eu gosto Não sei se sou E vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis Ou se acaso você diz Que sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar tua mágoa? Se afogando em agonia Oculta a tempestade em porto d'água Dance e o shot da alegria Beleza Be e e e e eie De e e eie Be e e eie Be do Be do Be do Ficul Be e e e eie Be e eie Be do Be do Be do O seu tem medo de chuva, você não é feito de papel Muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel Vamos embora, experimente tomar banho de chuva, e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés Lava chuva, eu te peço que caia devagar Só molhe esse fogo de alegria, ou para nunca mais chorar Chuva, eu te peço que caia devagar Só molhe esse fogo de alegria, ou para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuva, eu te peço que caia devagar Chuva, eu te peço que caia devagar Valeu galera, obrigado meu galizão Corro a voz do imperador, papai Que Deus te abençoe, que eu te peço que caia devagar Chama galera, vamos embora Para nunca mais chorar Versão Brasileira, Mister Galiza 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 Obrigado.